Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Vamos continuar falando sobre herança e agora mais precisamente nós vamos ver como funcionam os construtores em classes que são estendidas. Então vamos fazer uma seguinte modificação, vamos aqui no pacote a herança e vamos na classe pessoa. Se nós olharmos bem a nossa classe pessoa, nós não temos nenhum construtor nessa classe. Significa que o Java adicionou aquele construtor default, que é esse construtor aqui. Mas o que acontece quando você adiciona um construtor com parâmetros? Lembre-se, quando você adiciona um construtor com parâmetros, o Java não vai adicionar esse construtor para você. Logo, vamos adicionar aqui, dizendo que para você criar uma pessoa é obrigatório a passagem de um nome. Então, lembre-se que quando definimos um construtor com parâmetros, você é obrigado a passar esse parâmetro no momento da construção do objeto. Disponto nome, recebe nome. Só que, o que acontece com a classe funcionário? Então, por enquanto aqui nosso código não está apresentando nenhum erro, porque nós ainda não compilamos. Mas a partir do momento que nós abrimos a nossa classe funcionário, nós temos um erro de compilação. Por quê? Lembre-se, quando você está trabalhando com herança, e você diz funcionário extends pessoa, funcionário é uma pessoa. Se você diz aqui na classe pessoa que para criar uma pessoa você precisa de um nome, o mesmo é válido para funcionário. Significa que funcionário é uma pessoa e para criar um funcionário você precisa de um nome. Então, o que você precisa fazer é, se você cria um construtor diferente do padrão na superclasse, você é obrigado a dizer na subclasse que construtor você deverá chamar. Então, por exemplo, por aqui, public funcionário. Então, nós não temos nenhum nome aqui. Então, o que nós temos que fazer é dizer aqui que nós também precisamos de um nome para criar um funcionário e eu preciso chamar o construtor da superclasse. Como é que eu faço para chamar? Lembre-se, quando você tem um construtor sobrecarregado, vamos aqui na classe pessoa, imagina que nós temos um outro construtor aqui que tem nome e cpf. Como você faz para chamar um construtor da própria classe para não repetir o código? Ora, você chama diz passando o argumento que veio aqui entre os parênteses. Então, dessa forma, usando diz, nós estamos chamando o construtor da própria classe. Então, você vê que o diz sempre está relacionado à própria classe que você está trabalhando, ao próprio objeto. E como é que nós devemos fazer para chamar quando você está trabalhando com o objeto da superclasse? Quando você está trabalhando com uma classe superior? O super, logo, nós podemos chamar aqui super. E qual é o construtor que eu quero chamar aqui? É o que tem nome ou nome cpf. Então, se você apertar Ctrl P, ele vai oferecer para você aqui duas opções. O construtor que só tem o nome e o construtor que tem o nome do cpf. No nosso caso, nós podemos chamar o nome. Então, dessa forma, você está cumprindo o que é necessário para se criar uma pessoa. Se o funcionário é uma pessoa, e para criar uma pessoa você precisa de pelo menos um nome, o nome, o cpf, uma opção, você deverá chamar super passando o argumento. Então, o Java vai identificar qual é o construtor de acordo com o tipo dos parâmetros que você passar aqui como argumento. Para a certificação, o que vocês precisam saber da palavra super é que você não pode utilizar ponto e você também deverá seguir a mesma regra do Diz. O super deverá ser a primeira linha em execução. Então, se você colocar, por exemplo, qualquer outra linha de execução que não seja um comentário antes do super, você terá um erro de compilação. Logo, você não pode ter o super e, por exemplo, o Diz no mesmo construtor. Caso você tenha um construtor sobrecarregado, por exemplo, aqui, funcionário, você não poderá chamar o Diz. Ou é super ou é o Diz. Porque ambos precisam estar na primeira linha de execução dentro do construtor. Mas, se você parar para voltar aqui na classe Pessoa, nós podemos ver que a classe Pessoa não está chamando nenhum construtor de nenhuma outra classe super. De nenhuma outra super classe. Por quê? Porque nós não temos Extends aqui. Só que isso é uma mentira. Toda classe, ela é filha de uma outra classe. Nós temos uma classe que é superior a todas as outras. E essa classe é a classe Object. Então, todas as vezes que você criar uma classe e não tiver um Extends aqui, significa que o Java vai adicionar para você, da mesma forma que ele adiciona o construtor padrão, esse código. Object. Do pacote Java.lang. Então, nós temos aqui apenas uma warning do IntelliJ, porque ele está falando que explicitamente você está chamando Java, você está estendendo Java.lang.object. Quando, na verdade, isso vai ser feito para você implicitamente. Então, toda a classe, ela é filha de Object. Isso é uma questão do Java, porque toda a classe, ela vai dar origem a um objeto. Então, se nós clicarmos com o Ctrl, e apertarmos aqui na classe Object, nós vamos ver que é uma classe como qualquer outra. porém, tem muito mais comentários e alguns outros métodos que ainda nós vamos falar sobre eles. Então, se você reparar bem, vamos apagar aqui, por enquanto deixa. No Herança Teste, se você apertar P, ponto, você vai ver que existem métodos que você não criou na classe Pessoa, que existem como opção para você chamá-los. Todos esses métodos que você não criou, que não estão lá na classe Pessoa, eles são herdados da classe Object. Por quê? Porque toda classe, ela é filha da classe Object. É uma subclasse de Object. Então, uma pessoa é um Object. E o que acontece quando você, por exemplo, vai aqui para o Funcionário e Funcionário Extende Pessoas. Lembre-se que você não pode ter herança múltipla em Java, mas você pode ter uma hierarquia maior. Você pode ter Pais, Avôs, Tataravôs e assim por diante. Então, Funcionário é uma pessoa e se Pessoa é um Object, logo Funcionário é um Object também. Para provar isso, você pode vir aqui na Herança Teste e apertar F, ponto, e você vai ver que existem métodos, por exemplo, o método Equals, que veio lá da classe Object. Ou, por exemplo, o Notify, Notify All, também vem da classe Object. Por mais que você não esteja estendendo Funcionário da classe, você não está estendendo Funcionário Extends Object, Pessoa Extende Object, logo Funcionário é um Object. Então, todos os métodos que tem na classe Pessoa que for herdado de Funcionário são passados para... Todos os, perdão, todos os métodos que foram herdados da classe Object em Pessoa são transferidos também para a classe Funcionário. Então, na classe Pessoa, independente de você colocar esse código ou não, ele será adicionado. E, por mais que você também não coloque, o Java vai adicionar para você algo dessa forma, chamando a referência implícita Super. Vamos remover isso, porque não faz sentido agora para nós. Então, tomem cuidado na hora de criar construtores quando a classe ela for estendida, porque você precisa ter certeza que a subclasse irá ter que cumprir as mesmas regras que a superclasse. Então, se nós voltarmos aqui no Herança Teste, nós podemos pegar esse nome aqui e passar para cá. E do Funcionário, a mesma coisa. Ctrl Shift F10. Nós temos um erro aqui. Aqui na classe Endereço, nós estamos fazendo o teste, é só apagar isso e isso. Na verdade, apaguei todo o método da classe Endereço e novamente, Ctrl Shift F10. e o nosso código continua funcionando normalmente. Então, nessa classe, é só na próxima classe vamos falar sobre a criação dos objetos envolvendo superclasses. Então, vamos estudar novamente a sequência de inicialização dos objetos em Java. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri